Próxima estação. A próxima estação é a gestão de estoque. Na gestão de estoque, eu coloquei aqui algumas informações para vocês. Quando eu tenho uma base perfeita, eu vou falar um pouquinho mais de integração daqui a pouco, mas eu consigo ter uma gestão de estoque mais precisa, eu consigo ter a disponibilidade do meu produto em tempo real, eu consigo visualizar o meu inventário disponível, não preciso ir lá, consultar o meu estoque e olhar o que eu tenho. Eu vou reduzir custos de operação, eu consigo analisar movimentações de estoque e determinar necessidade de compra, determinar, fazer uma análise, por exemplo, de um produto que está encalhado, eu posso fazer uma promoção, explorar uma promoção para conseguir evoluir e até quem está em processo de fazer as 10 primeiras vendas, por exemplo, vocês conseguem pautar, pô, tem um produtinho aqui, eu consigo fazer uma promoção mais agressiva e aí vocês conseguem, se vocês têm a base perfeita, vocês conseguem analisar esse ponto. E, por último, os dois pontos, eu coloquei análise de curva ABC, é muito importante vocês pautarem e entenderem a curva ABC de vocês para as diversas estratégias e até, por exemplo, a estratégia de Edis, que a Mar vai conversar com vocês hoje à tarde. E o estoque máximo e mínimo, se você tem algum produto que é crítico, aquele produto que você tem um fornecedor que demora muito para te retornar o produto, você tem que ter ali uma ferramenta que te mostre ali, ó, esse produto aqui, você tem um estoque de 10 e você faz o pedido, porque senão você não vai ter tempo para esse produto chegar para você. Próxima estação. Espera aí que eu vou continuar o vídeo, mas antes disso eu tenho um convite exclusivo para você. Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro vai acontecer a virada 4K no Mercado Livre e nela eu vou revelar de fato as estratégias para você vender 4K todo santo dia no Mercado Livre e fazer de 2023 o melhor ano de vendas da sua loja. E para realizar a sua inscrição é bem simples, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você garantir a sua vaga 100% gratuita e ter acesso a estratégias validadas pela Cacau Show, Cobase e Pirelli entre mais de 3.500 alunos e ultrapassar os 4K em vendas todo santo dia. Faça a sua inscrição agora e bora para o vídeo. É a gestão de pedidos de logística. Aqui eu apontuei para vocês várias questões do dia a dia, né? Como por exemplo, controlar as vendas, controlar os pedidos de vocês, vocês não têm que ter aquela necessidade de ficar indo para o lugar. Uma coisa aqui, já vou perguntar agora para a gente ter uma balança. Quem trabalha integrado aqui? Levanta a mão. Bom, quem não trabalha integrado, acho que é o restante, correto? Quem não trabalha integrado? Boa. Ó, show. Bom, eu quero mostrar para essas pessoas que não trabalham integrado, depois que essas funções que eu estou mostrando aqui, principalmente da parte de pedidos de logística, você vai, depois que você trabalha integrado, você nunca mais quer sair da integração. Porque, no início, geralmente a gente começa ali, fazendo ali na mão mesmo, a nota pelo C fácil, com o C, com o C, com o V duas telas e vai passando. Na integração, você tem essa facilidade na gestão do pedido e você consegue emitir a nota fiscal e uma nota simplificada mais rápida. como o pessoal aqui já apontou, a linha apontou, e o Danilo vai passar para vocês, se você tiver uma impressora térmica, por exemplo, a agilidade no processo de expedição é muito, muito grande. E aí, facilita também no processo de expedição. Além disso, você consegue informar a nota fiscal muito mais rápido para o marketplace. você não precisa que tenha baixo XML, joga para a pastinha, às vezes, descompacta o arquivo, sobe para o canal, você evita todo esse processo. O sistema já adquire para você. Bom, essa alteração de status que eu coloquei, na gestão eficiente de pedidos, vocês podem atribuir algumas situações para vocês. Já teve muitos casos aqui de mentorados que a operação dele foi organizada com um simples status de nota faturar. Porque a expedição dele não entendia e a gente foi lá, acrescentou esse status de nota faturar e aí o financeiro dele sabe o que tem que faturar e a expedição sabe o que tem que expedir. Então, eu consigo ali trabalhar com essa questão de status. Aí, eu vou mostrar também Picking List. Alguém sabe o que é Picking List? Quem sabe o que é Picking List? Levanta a mão. Boa. Picking List é um relatório de separação de produtos. Ele mostra para vocês todos os produtos que você vai ter que expedir naquele dia. Então, ele facilita muito a sua expedição. Então, diferentemente de um pedido que mostra o nome do cliente, tudo, o Picking List ele só mostra o produto. Então, fica mais fácil para uma pessoa separar esses produtos e depois passa pelo processo de check-out. O check-out ele serve para minimizar os erros. Então, quem separou através do Picking List ele vai minimizar através do check-out. Porque o check-out você vai pipar e vai eliminar esse assunto. O Dani vai mostrar para vocês à tarde esse processo mais no detalhe. Eu vou segurar aqui senão eu vou seguir com ele depois matar um pouquinho ele ali. Centralizar as integrações isso é importante porque o Ale fala muito isso de você diversificar de você ter vários marketplace trabalhar em vários marketplace ter uma gestão uma base uma base otimizada com integrações eu consigo deixar todo mundo no mesmo lugar e conseguir trabalhar. E por último o controle de transportadoras que é a parte logística e a gestão de etiquetas que eu consigo trabalhar através da integração. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.